Agora, você vai fazer no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o fundamento. Tá bom, tá bom. Esse é o fundamento. Essa contagem aqui, quem está fazendo, Lucênia? Agora tem pedias, tudo. O que é legal, Colcada? Lá, eu fiz o arquivo que aparece assim, 1, 2, 3, 4 na tela. E facilita muito, não facilita, Lucênia? Por quê? Porque você está vendo o tempo e está ouvindo o tempo. Tá certo? Isso facilita muito para quem está no início. Hoje, nós vamos fazer uma contagem diferente. Como é que vai ser, Lucênia? 1 e, 2 e, 3 e, 4 a. Percebeu, Colcada? O tempo 4, ele é mais rápido, ele é 4 a. Percebe? Porque a bateria da bolsa 9 é assim, ó. 1 e, 2 a. 1 e, 2 a. E aqui, eu vou jogar, você vai contar. 1, 2.